Retórica, de volta no estúdio. A Semana Farroupilha começou e a Band está integrada aos festejos. A repórter Maria Fernanda Luxinger traz informações ao vivo do piquete Band Herança Farrapa. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Sérgio. A todos que nos acompanham, estamos oficialmente na Semana Farroupilha, que teve o início marcado pelo tradicional acendimento da chama crioula. Esta chama, que foi acesa primeiro em Alegrete, no dia 18 de agosto, e chegou então até aqui a capital gaúcha no sábado e já está acesa aqui no acampamento Farroupilha. O tradicional desfile do dia 20 também é marcado pela retomada, já que ano passado teve que ser cancelado por conta da enchente do mês de setembro. A cerimônia de encerramento do acampamento também acontece no dia 20, sexta-feira, mas quem quiser curtir o acampamento Farroupilha pode vir até o domingo, dia 22. Hoje, durante a tarde, nossa equipe esteve aqui no acampamento Farroupilha, passeou pelos piquetes, conferiu como está a expectativa das vendas dos lojistas. Uma pesquisa aponta uma expectativa bem positiva, já que o orgulho gaúcho cresceu ainda mais depois das enchentes de maio deste ano. Confira na reportagem. Tem para todos os gostos. Do mais tradicional até o mais confortável, vale tudo para mostrar a tradição. O que é que não pode faltar para vir para o acampamento Farroupilha? A bombagem e as botas é o principal. E um bom lenço, uma boa bombagem, uma boa camisa e a boina também está bonita? A boina também, senão pode faltar. Eu estou procurando uma saia para usar. No acampamento Farroupilha, as vitrines das lojas convidam para conhecer os artigos. A do Wilson já superou a meta das vendas antes do previsto. Não tenho palavras para te dizer o quanto está sendo bom. Nós tínhamos uma meta, a qual já batemos. Espero que ainda não sejam mais uns dias de festa, mais uns dias de comemorativos, que vai ser com certeza excelente como foram os passados. E a história se repete? Só ontem, no mínimo, 575 pares, que é o que eu pude contar, que tinham nas caixas que estão vazias. O evento tem sido muito bom para nós. Onde foi, foi um dia de venda, dia 7 também foi um dia de muita venda, está saindo de tudo. As botas lideram o ranking entre os artigos mais procurados deste ano. Mais de 40% dos lojistas já comemoram o grande movimento e procura pelos produtos gauchescos. Tudo isso embalado pelo orgulho de ser gaúcho, que cresceu ainda mais depois das enchentes de maio. A maioria dos lojistas esperam esse movimento maior em função deste sentimento de orgulho de ser gaúcho. E exatamente em função do mês para a Roupilha, da semana para a Roupilha, eles têm colaborado para que esse sentimento seja fortalecido e transforme isso em vendas. Cuias e Bombacha seguem a lista dos produtos mais procurados. E ainda dá tempo de garantir um item especial para mostrar a tradição. Vim passear, almoçar aqui e comprar coisinhas bonitas nas lojinhas e pretendo sair por aí ainda comprando mais, amor. Está muito lindo isso aqui, adorei. Sérgio e a comemoração segue por aqui. Nós estamos no piquete Herança Farrapa, que tem parceria com a Band. Vou conversar com o Wilson, que é o patrão deste piquete, para nos contar um pouquinho essa parceria tão importante, como estão as comemorações nesse ano em parceria com a Band. Boa noite. Então, a importância da Band estar conosco pelo segundo ano consecutivo, no sentido de que temos mais uma emissora do Rio Grande do Sul, transmitindo diretamente dentro do parque. Isso nos ajuda a divulgar a cultura gaúcha e o próprio acampamento. Então, por isso, muito importante a manutenção dessa parceria, que para nós é fundamental e uma honra contar com a Bandeirantes na casa que é a nossa casa. Daqui a pouquinho tem churrasco que está sendo preparado aqui atrás para receber os parceiros da Band, todo o pessoal que faz parte dessa emissora para fazer tudo isso acontecer. Me conta um pouquinho dessa carne que está sendo preparada, muito especial, né? Ali ao fundo vocês estão vendo o Carmelo, que é da patronagem do Herança. Essa carne veio cedinho para cá, colocou esses dois costelões aí. Estão desde as oito horas da manhã no fogo, para quando o pessoal chegar poder comer de colher. Perfeito. Então é isso, Sérgio. As festividades continuam por aqui até 22 de setembro. Tem muito acampamento Farroupilha pela frente, claro, aqui no Piquete Herança Farrapa, que tem uma grande parceria com a Band. De volta no estúdio. Tá certo. Obrigado, Maria Fernanda.